Eu me acostumei com você e sempre reclamando Da vida me ferindo, me curando a ferida Mas nada disso importa, vou abrir a porta pra você entrar A gente se vê que eu vou perder o dinheiro, você só vai cantar no chuveiro Estou com o corpo da natureza, é uma roupa da minha casa Eu sei que não adianta nem com gente chorar, a alma não é sorpresa Antigua, 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 Antigua